Olá minha gente, hoje nós estamos aqui na Feira da Madrugada, que é uma feira nova, ela funciona aqui na capital há três anos, no mesmo local que funciona também a tradicionalíssima Feira Hippie. Agora são quase cinco da manhã, o pessoal tá começando a montar as barracas, tá começando a preparar tudo pra daqui a pouco receber os clientes. Tá tudo ainda bem tranquilo, olha só o corredor. Nesse momento o pessoal tá preparando tudo pra daqui a pouco fazer muitas vendas, até porque tá bem pertinho do Natal e é isso que todo mundo espera, né? Vender bastante pra pôr muito dinheiro no bolso. E eu tô aqui com essa mulher aqui, ó, a Maria de Jesus. É uma guerreira, é uma feirante e ela é a minha primeira entrevistada dessa reportagem, porque hoje a gente tá aqui, não é pra falar do movimento na feira perto do Natal, não. É pra falar da profissão feirante. E a Maria de Jesus é feirante há oito anos. A Maria de Jesus, gente, ela era governanta de hotel. Olha que coisa louca. Ela cuidava de um hotel e hoje ela é feirante. Ela é mãe de três filhos, dois meninos e uma menina. O marido dela é motorista do eixo Anhanguera, rala bastante todos os dias aqui na nossa capital. E ela complementa a renda da família com a feira. Funciona bem tudo isso, Maria? Funciona. Tudo bem. Funciona exatamente. Tudo encaixado nos seus devidos lugares. Tá certo. E esse sorriso no rosto aí mostra que você tá vendendo bastante. É isso? É, final de ano sempre melhor as vendas, né? Qual que é o sentimento de trabalhar nessa área, lidar com o pessoal, tá todos os dias, de frente a frente com a população? É bom, porque a gente faz amizade. Aqui a gente é uma família, né? A gente faz amizade, todo mundo é conhecida. As pessoas não trocam, tem um vizinho ali que ajuda, precisa de outra coisa, tem outro vizinho que ajuda. Essa é a Maria de Jesus, uma das feirantes, uma das guerreiras aqui da Feira da Madrugada. Ela que também faz a Feira Hippie, né? Faz, faz a Feira Hippie, sábado, domingo e dia todo. Olha só, rala muito essa mulher. E ó, tá precisando de cueca? Dá uma olhada aqui. É cinco cueca box por vinte reais, minha gente. Tá barato. Vamos conversar mais com os feirantes aqui da feira? Vem comigo. Eu tô aqui na banca do Seu João, que esse senhor simpático recebeu a gente muito bem aqui. Seu João é mais um guerreiro da madrugada, feirante há quase dez anos. Ele é casado, mora no bairro da Vitória e atualmente só trabalha como feirante na Feira da Madrugada. São quatro feiras por semana, né? De quarta para quinta e quinta para sexta. E no intervalo a gente costura também, né? Eu e minha esposa, a gente trabalha em casa e trabalha na feira. Eu tô reparando que na banca dele tem roupa feminina. Como é que é um homem vender roupa feminina, Seu João? É tranquilo? Porque tem gente que pode pensar, não, pra mulher é mais fácil vender roupa feminina. Mas tem nada a ver isso? Tem nada a ver, não. Tudo é a mesma coisa. Muito facilidade, não tem dificuldade nenhuma, não. A moda feminina sempre é mais fácil, mais desenvolvente. O público feminino gasta mais do que o masculino, né? A mulher é mais mão aberta. A mulher é mais mão aberta. O homem é marradinho. Seguindo a nossa volta aqui na Feira da Madrugada, olha essa banca que legal, gente, que eu achei aqui. Camisa de time, tem do Corinthians, Vila Nova, Alié, Goiás, Paris Saint-Germain, Flamengo e Palmeiras. O que que é isso, gente? Tem também aqui muita camiseta estampada, camisa Gola Polo. E o responsável por tudo isso, esse cara aqui, Maurizio, ele é colombiano, tá com uma camiseta aqui do Olympique de Marseille. É isso mesmo? O meu amigo, me conta aqui uma coisa, você decidiu vender esse tipo de roupa porque é um estilo que você gosta ou é um estilo que realmente vende bem? Porque é um estilo que realmente vende bem. Camiseta é bem pra vender, é bom. É. O material é ótimo aqui, ó. Camiseta peruana, as melhores do Brasil. Você faz também outras feiras, né? Faz, feira hippie também, sábado e domingo. Tem loja? Tem loja na 44, de domingo, funciona domingo a domingo. Tá afim de uma camiseta bacana? Vem aqui e fala com o Maurizio. Vem cá. Falou, cara, abraço. Bom, e pra encerrar, olha o que que eu ganhei, um cafezinho, gente, quentinho, da hora, tá bom demais. Sabe onde que eu tô? Tô numa banca de café da manhã, maravilhosa, olha o tanto de coisa bonita, meu povo. E gostosa, tem rosquinha caramelada, tem mané pelado, tem biscoito frito, bolo de arroz, tem pão de queijo, tem arrosca frita. E a responsável por tudo isso aqui é a dona Ireni. Traz lanche pro pessoal aqui há quanto tempo? Desde que começou a feira, né? Do primeiro dia. Tem pizza, roladinho de queijo, esfirre de frango, de carne, tudo um pouco. Que beleza, hein? Tudo um pouco. A senhora que prepara tudo? Tudo. Levanto meia-noite e meia e fabrico e chega aqui quatro e meia, se encontra. O café da dona Ireni é aquele café forte e do jeito que eu gosto, porque não é muito doce. Tá no ponto. Tá no ponto. O pessoal gosta. É, então tá bom. Vamos fazer o seguinte? Vamos encerrar essa reportagem bem legal? A senhora é a nossa entrevistada que vai encerrar a matéria. Manda um Feliz Natal aí pro pessoal e chama pra vir lanchar aqui. Bom, Feliz Natal e próspero ano novo. E que todos venham lanchar aqui na Feira da Madrugada com a gente.